Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. A capa do Jornal desta segunda-feira destaca a visita pastoral às paróquias de Braga que decorreu ontem na Sé, onde os Bispos da Arquidiocese convidam as paróquias a seguir e a levar Cristo a todos. No desporto destacámos os derbys jogados ontem que foram de emoção do início ao fim, com a vitória do Sporting Clube de Braga por uma bola a zero frente ao Moreirense, a vitória também para a vitória de Guimarães por um golo a zero frente ao Vizela e Clube fica a vencer por três golos a zero frente ao Gil Vicente. Quanto à região destaca-se a requalificação do edifício do Castelo de Vizela, que é âncora para o turismo do Conselho. São estes os destaques desta segunda-feira. Continue connosco ao Minuto nas nossas redes sociais em diariodominho.pt ou na nossa versão impressa que pode ser encontrada em qualquer quiosque próximo de si. Obrigada por estar deste lado, tenha uma ótima segunda-feira.